Vamos continuar? Vídeo número 4. Não é legal se você vai no médico e de repente o médico diz olha, tu tá com uma enfermidade gravíssima, mas está no começo, então nós temos alguns tratamentos pra lhe oferecer. Tenho certeza que tu sai do médico entristecido com essa notícia, mas a boa notícia é que é cedo, você ainda tem tempo. E assim é sobre o último vídeo. Não estamos aqui pra julgarmos uns aos outros, estamos aqui pra ajudarmos uns aos outros. E o meu convite hoje é, caso tu seja um caluniador, um imoral, um avarento, uma alcoólatra, que você se arrependa. Ainda há tempo, porque se você está escutando essa palavra, é porque o Senhor quer falar conosco, como comunidade. Quando um sofre, todo o corpo sofre. Não tem como tu perder o dedinho da mão e todo teu corpo não sofrer. Não tem como tu ter um câncer no seio e todo teu corpo não sofrer. Não tem como tu não ser contaminado como um vírus da gripe e todo o corpo não sofrer. E é por isso que a igreja é tida como corpo de Cristo. Porque se um tá sofrendo, se um tá contaminado, todo o corpo, ele tá sofrendo. Então o corpo, ele tem que ter um sistema imunológico poderoso pra reagir contra essa enfermidade, não contra a pessoa. Lembre-se, nós odiamos o pecado, nunca o pecador. O Senhor ama as pessoas e ele quer salvar as pessoas. E muitas vezes a forma de salvar, de levar a salvação é nos corrigindo. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. E talvez ele esteja nos corrigindo agora. Talvez esteja corrigindo a você e com certeza está me corrigindo nesses dias. E isso é muito bom. Sabe por quê? É sinal de cura no corpo. Então se você conhece alguém que está padecendo dessa enfermidade, todo o corpo vai sofrer. Então toda a comunidade, toda a igreja vai ser afetada com essa doença, com essa enfermidade. E pra nós não termos essa associação e de repente estarmos completamente enfermos, é bom que você pare e faça uma autoanálise. Examine-se o homem a si mesmo. E pense, será que eu tô gerando essa enfermidade em mim? Esteja contaminando a minha família, todo o corpo? Será que eu conheço alguém que está enfermo e eu não estou fazendo o que tenho que fazer? Não estou levando a verdade porque é só a verdade que liberta? E é levando a verdade e a pessoa escutando a verdade que o Espírito Santo de Deus pode constranger do pecado. Pode lembrar da verdade e pode trazer em mente o juízo que o pecado traz. Então seja curado e seja um caminho de cura.